Tô aqui relaxando minha cabecinha Vocês devem imaginar como tá aqui, né? Cheio de coisa Gente, ó Eu vou perder o leilão do Neymar Eu vou perder... Ah, a Simone vai... O Cacá já me ligou aqui me esculhambando O amor da minha vida, que é a Simone Eu vou perder o aniversário dela Não fui pra Cannes Pra um evento foda da Europa Não fui pra Cannes, pro Tapete Vermelho de Cannes Três coisas que eu estou deixando de ir Pra fazer essa Casa da Barra Então eu quero todo mundo assistindo, viu? Pode anotar aí, bota no alarme Terça-feira, eu quero uma explosão de audiência Certo? Então só pra vocês verem, assim De tantas coisas que eu abdiquei importantes De estar pra poder fazer essa Casa da Barra pra você Por isso tô aqui descansando hoje e amanhã Pra terça voltar com tudo Sabe uma coisa que eu tô fazendo também? Um segredo aqui de bastidor O São João da Vila desse ano também vai servir Porque eu tô convidando uma galera bem aleatória Assim, da internet Porque vai ser através do São João da Vila Que eu estou montando a próxima temporada da Barra já Que já vai começar logo após o São João da Vila, inclusive Aí eu viajo, vou pra Grécia Que é um lugar que eu amo muito Chique, eles me chamaram novamente Aí eu vou, porque vocês vão comigo, óbvio Aí pronto, tiro esse tempinho de férias Voltando, já volto com a nova turma E aí nessa nova turma Vai ter uma galera completamente desconhecida Uma galera conhecida, já falei isso pra vocês Vai ter uma galera mais nova Vai ser um desafio pra mim também Gravar umas pessoas mais novas Tipo 18 anos, 19 anos Porque isso vai atingir um outro público Isso é importante E eu também tenho um Preciso atender esse público que me segue aqui Que quer ver essa galinha Tipo da dança, do passinho, sabe Fazer essa mistureba toda Tipo, vocês tem noção Vocês fazem ideia De quantos fenômenos saiu da vila E da Casa da Barra Quantas pessoas hoje estão literalmente Assim, tendo uma vida, meu Deus do céu Sabe, carros Que só grandes milionários têm Casas Viagens pelo mundo Contatos Sabe, funcionários Roupas de grife Gente, foram muita gente Muita gente Então assim É babado Então que as próximas pessoas que venham Elas Entendam Que é uma coisa assim Que milhões de outras pessoas Vão morrer e não vão conseguir chegar Às vezes, infelizmente Então é uma oportunidade assim Única Bizarra, sabe É uma emissora de televisão Na internet É uma emissora Estão perguntando aqui Por que não deixa pra fazer a casa Depois vai pra todos os eventos Porque meu coração Não tá dizendo pra fazer depois E eu obedeço Meu coração Eu obedeço A minha energia Eu só obedeço Eu só obedeço Óbvio A Deus E depois o que meu coração Está dizendo Ponto Esse sou eu Sabe E eu sei Quando eu não faço Na hora que é pra fazer Não sai do jeito Que minha energia Está querendo Eu tenho essas coisas Tenho essas fluências Essas viadagens Não sabem disso E primeiro O meu projeto Primeiro as minhas coisas Sabe Tudo isso que eu falei pra vocês É muito mega importante Mas Vocês são minha prioridade E eu quero dar um Puta conteúdo Quero encher vocês de conteúdo Eu quero Vocês me dão muito Então eventos Coisas incríveis assim Eu comprei uma casa Justamente pra poder Participar de todos Eu vou levar vocês Mas eu quero agora Quero dar entretenimento Quero fazer vocês rirem Quero se emocionarem Entendeu? Ai meu coração Eu estarei agora com o meu podcast Pode ser Aliás estreia terça-feira agora Dia 23 estreia Tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão adorar E sabe quem vai estar lá? O Carlinhos Maia Falando de tudo da vida dele Vai ser muito legal Vai lá Se inscreve Sabe aquela pessoa super interessante Sabe Que dança muito Ou que é muito carismático Ou que é carismática Ou que tem algum talento Sabe aquela pessoa que rouba a sua atenção Tipo Não precisa ser pessoa conhecida Famosa Certo? Mas alguém que tipo Que é da sua rua Que é do seu bairro Diz assim Caramba Imagina se essa pessoa Tivesse o alofote certo Então assim Vai me indicando aí Vai me marcando aqui Nas minhas fotos Colocando assim Carlinhos olha essa pessoa Tá? Olha Sempre tem aquele menino carismático Que dança na sua rua Ou aquela menina Que chama a atenção de todo mundo Por algum motivo É isso Eu gosto de gente Que puxa a atenção das pessoas Que as pessoas queiram ver Então Vai me marcando Vai me mandando aqui no direct É Tem uma Tem uma menina Que ela tem um cabelo curtinho E ela tem um olho bem azul E eu lembro que eu vi essa menina Em algum lugar E essa menina me impactou demais E eu disse Algum dia eu vou levar você Pra casa da barra E aí ela falou comigo Um tempo desse E eu salvei aqui a foto dela E perdi E essa menina Ela tem Sabe aquela coisa Da pessoa querer ficar olhando pra ela Não só porque ela é bonita Ela tem um Algo que Não sei E aí Se você Menina do olho azul Do cabelo curtinho Loira É Ver esses stories Fale comigo novamente Tô precisando falar com você Eu tô amando bater esse papo com vocês Sobre a nova temporada Da casa da barra Porque Gente É algo que bate Quase 8 milhões De visualizações diárias Todos os dias Quando a gente tá lá Então É importante vocês saberem Dos detalhes Primeira coisa É Não pode comparar Tá É Com a antiga turma Não tem nada a ver Uma coisa completamente nova Óbvio Que volta e meia Vai ter alguém da antiga turma E aí eu vou explicar detalhes com você É Lá Uma pessoa Óbvio É Sempre vai estar lá participando com a gente Mas A nova temporada Que virá depois dessa Casa da Barra agora Vai ser uma temporada bem interessante Que eu vou Vocês me viram Eu fui de Nova York A quebrada Cortar meu cabelo Sabe Essa coisa dos dois mundos Então literalmente Na próxima temporada Eu vou misturar os dois mundos Eu quero Pegar pessoas da quebrada Literalmente da quebrada Óbvio Com carisma Talento E gente boa E pessoas como A Fernanda Que tá na Arábia Saudita Que é privilegiada Mas que é gente boa Mas tem um Então eu quero ver Como vai ser essa dinâmica De 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 uma garota como essa Que viaja o mundo Sabe Totalmente no topo da cadeia Alimentado Seus privilégios É Com um garoto que dança Aqui na rua de trás Por exemplo Entendeu Vamos ver como é essa mistura Mas com verdade Sem cena Eu quero Estou ansioso Eu sou um criador de conteúdo Né gente Eu sou um criador Não adianta Não adianta fugir disso Sabe Não adianta fugir disso É Eu gosto dos dois mundos De ir e voltar Sabe Vocês viram Quantas pessoas Saíram grávidas Da última casa da barra Então Não só sobre isso Mas Misturar Misturar pessoas Eu tô muito 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 ansioso Pra isso É Gente linda Claro Né Sexy Que vai ter E gente Gente boa Engraçadas Hum Já gostaram Do que viram Né Pronto Pra vocês continuarem Entendendo como vai ser O cronograma Vai ter pessoas Desconhecidas Também Desconhecidas Zero conhecidas Isso é uma mistura E também vai ter Alguém da dança Que da última vez As pessoas me pediram muito Também vai estar Na próxima temporada Não sei se vocês Lembram dele Mas Ontem no ano Alguns spoilers Teve um Teve um menino Que chegou a participar De uma temporada Da Casa da Barra E ele Conquistou um monte De corações Na época E aí eu acabei Não chamando novamente Foi muita gente Muita coisa E eu sempre disse Algum momento vai rolar E você vai estar junto Com a gente Porque tem muito carisma Tem humildade E aí esse cara Perdeu a mãe Ele veio morar Aqui na cidade Casou Ele deixou tudo lá E mandava dinheiro Pra mãe O maior sonho Era ver a mãe feliz E bem Sabe E os irmãos E aí ele tentando Conquistar o sonho dele E aí ele tem uma Ele tem uma conta Com milhões de seguidores E aí separou Da namorada E perderam a conta E bom Cada um seguiu A sua vida E ok E aí E ele é gargo Então Mas ele tem um carisma Muito grande E ele é meu seguidor Tem muito amor Muito carinho E eu disse Em algum momento Você vai participar Então Senhoras e senhores Esse também Estará na próxima temporada Da Casa da Barra Bom Como vocês sabem São 20 pessoas na casa Para finalizar por aqui Para finalizar por aqui Tá bom Vou dar só esses quatro nomes Agora E o resto Vocês só vão ver Na próxima Na próxima temporada De verdade Ou quando eu me der a doida Eu quiser rever Sabe Eu sou de lua Eu sou bipolar E essa aqui Meu Deus Essa menina já passou Por todas as humilhações Possíveis Para tentar Um lugar ao sol E a mãe dela Vai junto Assim na resenha Ela já se pintou de azul Ela já fez tatuagem na bunda Ela já fez Ela já Rodou a orla De aracaju De biquíni Meu Deus E ninguém dá a oportunidade Dessa pobre Mas como ela é muito cara de pau E eu acho que ela vai causar Espero que não muito Senão vou botar ela para fora Junto com a mãe dela Essa menina também Depois de tanto tentar De tanto botar Ela vai estar na próxima temporada Como eu disse a vocês É uma mistura de quebrada Com High Society Coloque o capacete Que lá vem pegada Eita caceta Elas gostam da minha voz No ouvido De sentir o meu cheiro No love bandido Ela gosta De sentar no perigo Se move sem medo Sem pensar no risco E se apaixonar No cowboy Vai com calma, bebê Depois do pé Eu gosto A bica Ela faz Bem gostosinho Eu chamei ela pra roça E ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu E a bota E me bota gostosinho